Escutou o som? Contagiando, mano. Opa! Salve, seres humanos. Tudo bem com vocês? Nós estamos de boa. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, conforme vocês podem ver. Estou aqui com o meu amigo. Eu sou o Miro Nilon, sou youtuber. Para mais informações, link na descrição. E é isso, família. O vídeo começa como agradecendo a todos vocês que fazem parte dessa maravilhosa família. Muito, mas muito obrigado. Pelos vossos comentários, muito obrigado. Pelo vosso like, pela vossa inscrição. Muito, mas muito obrigado. Palavras me faltam para descrever o quão eu sou grato por tudo que vocês fazem por nós. Obrigado de coração. O vídeo de hoje, família, será um vídeo muito top. Eu gosto bastante de ver esses vídeos da recepção de alguns gringos em algumas legiões do Brasil. E o vídeo de hoje será um vídeo também comparando isso. E vendo como é que uma gringa foi recebida no Nordeste Brasileiro. Se é mais de longas, deixa o seu like. Bora para o vídeo. Que deve ser muito, mas muito interessante. Planejando ir para Paraíba, eu sabia que ia gostar. Mas não imaginava que ia ficar de boca aberta. Qual é o nome daquele instrumento? Me foge o nome, mano. Mas acho que é isso. Eu tenho que pesquisar lá, sanfona. Acho que é isso. Sanfona. É aí. É, é sanfona. É, é interessante. É, é. A natureza brasileira é impressionante e praias lindas. Uma capital moderna, segura e aconchegante. Muita cultura, história e arquitetura. Tradições nordestinas que estão vivas até hoje. E o povo muito divertido do jeito que a gente gosta. Vem comigo para descobrir o que é a Paraíba. Paraíba. Brasil Estou indo para conhecer o lugar histórico Porque somos curiosos Exploradores Câmera não molha, por favor Uma fortaleza que legal, né? Ainda bem que peguei casaco Ainda estou pensando Que esquisito é esse, dá para quê? Eu estou pegando casaco, estou indo para o nordeste, né? É, o nordeste faz muito calor Se mesmo quando eu viajo Eu deixo a pobreza em casa, vai em que? Estou nem aí E quando eu mando a pobreza em casa, fica com saudade Não estou entendendo a gente Direto, direto, direto Eu também não entendi Vai ter uma base L de 40 graus de sol Se você estiver bem, estiver feliz Se estiver graças a Deus e ter ganhado algo Que a bicharia, que fosse pelo moço Não pode cobrar Quer mais um dia de vida? Você responda Se estiver triste, cara feia, cheio de pantinho, com alguém Volte para o hotel Porque quem paga o passeio é você Vai acabar o passeio de todo mundo, então É... Agora eu entendi Então para todos vocês Bom dia Bom dia Eu não coloquei Não Não Se não me engano Meu nome é José Hilton José Hilton José Hilton Pode chamar de bem Dividir em inglês que eu falo fluentemente bem Fiz seis meses aí de CCOA, tá bom? Eu sou 100% cacau show Cacau show Cacau show Galera vai achando o bico 100% cacau show E ela durou 40 anos Pra poder receber Essa construção Aproximadamente Dois mil escravos Trabalhou aqui nela Nossa Eu não sei Um guia turista como esse É engraçado ainda O incenso do humor muito O incenso do humor lá no alto Acabou a chuva Acabou a chuva Esse papo deu certo de verdade Não sei o que está rolando Mas tem que entrar na capela de pé direito E ele está olhando de verdade quem está entrando de pé direito Pode ser alguma tradição católica que eu não sei Então estamos em Nordeste Paraíba João Pessoa Fortaleza Santa Catarina Ou de Santa Catarina E esse papinho foi tal porreta Que acabou a chuva Que legal E a Fortaleza é um lugar muito histórico E importante Para a história do Brasil E muito, muito bem preservado Pela que eu entendi Dessa palestra nordestina Com todos os sotaques mais fortes Com todos os giros Sotaques mais fortes nordestinos Acho que eu já ouvi Mas eu consegui entender Os portugueses que construíram essa fortaleza E tal Perderam para as holandeses E os holandeses mataram todo mundo Nessa fortaleza Que merda? E destruíram que fortaleza Ainda bem Eu sabia não Podemos participar aqui hoje e Desfrutar o lugar O lugar tem 500 anos, minha gente Quantos anos tem no Brasil? 500 é alguma coisa, né? A diferença é só alguma coisa Pitch 4 Acertou, miserável Miserável Nossa É, os memes Aqui os memes prevalecem, mano Ó Uma pose no canhão Tudo fala pra mim Tudo fala pra mim que A clima O vento O vento Não dá pra gravar De drone Mas, gente Fortaleza de cima O principal é a imagem de Fortaleza Fortaleza de cima Fortal Vamos ver se o drone vai sobreviver Espero que vai Nossa, já levantou o drone Nossa Nossa, é De cima A visão é mais bonita assim Mano Essa imagem Remete ao estilo de casas antigas assim Na época de escravidão Que você já vê E a cor E a cor Na época de escravidão Espero que essa música não dê copyright Porque outras músicas Quem usa Youtube Premium Você sai melhor Nós que não usamos Youtube Premium E vamos dormir Isso é o resultado Dos passeios que começam Às sete da manhã Estão na ponta de Campina Praia Nordeste Paraíba E como sempre Sabia aquele praverbo Em qualquer atração turístico Só tem brasileiro Ele que vira o atração turístico Ah Brasileiro vira atração Amé essa mulherada E o que é aquele que ó Senhor Se infiltra em qualquer lugar Se infiltra em qualquer lugar O que você chama? Você sai de onde? Ah Curitiba Oh Curitiba 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 Brasileira está na área Curitiba Curitiba Tava vazia Meu Acho que um dia de sala aqui fica bem cheio Gostei muito a cultura dos restaurantes e bares desse tipo nas praias do Nordeste Muito legal Deve ser assim na verdade Na todos os lugares né Quando tem um lugar aconchegante com serviço Mas botaco também a gente gosta né gente E esses bandeirinhas Muito interessante Que para vocês brasileiros Esses bandeirinhas são associados basicamente só com São João não é? E a gente também da Rússia Mas na Rússia a gente também mesmo as bandeirinhas tem Só que com outro significado Já como não tem São João na Rússia A gente bota eles Eu sempre que vejo bandeirinhas aqui já me vem a festa juninha É É Por conta das cordas, bandeirinhas Já me remete a São João Só mesmo em caso de festa Qualquer festa Aniversário Casamento? Casamento não Nas festas na escola, escolares É bem típico Minha escola estava decorada do mesmo jeito E eu lembro que eu decorei o fundo um dos meus vídeos Num dos meus lives Celebrando 5 anos no Brasil E galera começou a falar sobre festas juninas Mas para mim é só celebração Dato comemorativo Falando em celebração Com certeza você tem algum amigo, mãe, pai, namorado Ou o tio do pavê Quem também curte o nosso canal É E com certeza essa pessoa iria amar uma camiseta Um copo térmico Ou um liton Com uma nozaflade Caramba Caramba da minha vida Só Só quando tem grafito assim Não percebe-se tanto Tá muito bonito hein Caramba da minha vida Eu tenho que prestar atenção para o beleiro Da minha vida Ou pode ser com o logo do canal Não bonitinho Olha o queijo Para me apresentar a alguém quem você gosta E quem gosta o meu conteúdo Com esses produtos Com esses produtos É coincidência maravilhosa Porque eu preparei tudo para vocês E acabei de inaugurar uma loja online Chamada Olga do Brasil Onde vocês podem comprar peças lindas e exclusivas Para entrar na vibe da nossa família Exato É só ir no site olgadobrasil.com E ser feliz escolhendo os produtos marcantes Com qualidade ótima Que você vai adorar com certeza Também siga o Instagram da loja Onde sempre tem as notícias Sorteios E os primeiros lançamentos Já já uma nova coleção bombástica está chegando Aliás parabéns vendedores do último sorteio Lembrando que fazer depois de uma olga do Brasil Vocês apoiam o meu trabalho E ajudam para eu continuar a fazer mais Contudo dos viagens e descobertas pelo Brasil Eita não demora Vai e faça o seu pedido Agora vai gente Agora melhorou Olha que é do Brasil Eu acreditava Eu torcia E o sol chegou Porque nesse lugar O sol é muito importante Estou agora na praia do Jacaré Na verdade a gente estava indo de ônibus aqui Praia do Jacaré Jacaré é também o nome Aí depois da saída de ônibus Ela falou que não precisa pegar de quinha Porque não tem praia É rio E o único jacaré que eu encontrei aqui por enquanto foi esse Quinha parece que jacaré Isso Estamos falando de dinossauros Estamos falando de dinossauros Então é muito, muito famoso Aqui no nordeste, na Paraíba Para ver o poro do sol Por isso eu estava... Bolsas de couro É muito resistente Muito Aquele chapéu ali ó Ó Lembra? Aquele que pega daqui Do... Do... De como chama? Dos vaqueiros Dos vaqueiros É o chapéu do vaqueiro Eu sinto muito pra sua oferecer Pra ler com vocês Um dos mais lindos por do sol do Brasil E a gente acha que Lili vai ficar com ciúmes Opa Encontrou um amigo Gatinho nordestinho Ó Oh meu Deus Ornel Ornel Que perigo Eu não tenho comida Não tenho água Olha aí Sim Que carinho Que fofo Ai meu Deus Tá, gente Pois é, isso é sinal Como já tem uma gatinha do sul Tem que ter um gato de nordeste Oh, gostou doguinho Acho que a principal outra cena aqui É esse bereril Bem lindo Fofo e aconchegante e a quantidade dos artesanatos. É, até esse chapéu... Nossa, já imaginou? Esse chapéuzinho aqui em Moçambique. Nossa! Vendedores, tá olhando. Seria de estragas. É. Sai, sai, sai. Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. É, sorriam. Maria, vamos deixar e sair naturalmente. O capital aí do Madagascar. Esse fim da tarde está prometendo, porque já já estou indo para Catamarã. Nós me permitiram nordestinos para dançar forró. Estou super vendo. Sem dúvida. Sem dúvida. Parece que agora a repoca vai piar. Estamos indo para... Catamarã do forró. Aê, galera animada. Embarque. O que vai ter agora? Vai ter alguém com quem dá para dançar forró? Tem. E aquele negócio, cartãozinho, para quem tem que dar uma na entrada? Tá, perfeito. Obrigada. Uh, que legal. Só faltou perder o chapéu nesse vincelinho, tá? E está soprando. Você já está bastante preparado isso aqui, né? Uou, já estou ouvindo o som lá. Parece que é aqui, é aqui. Está aquecendo o som. Vixe, Maria. Aquele catamarão está indo Lampião. Lampião! Lampião! É, está aí, está aí, olha. De chapéu. Estou ignorando. Espero que o nosso veterano alguma coisa também. Divertivo. Puxa! Aeee! Você é mais divertido, hein? Bem divertido. Não, eu gosto bastante desse estilo assim. Tipo, viajam na música. Ah, bem manseio. Ah, bem manseio. E o filho não é dele. Isso que a gente gosta no Brasil, não é? Fofoca? Aceita. Aeee! Tipo, ele é a música, ela é a chefe de cozinha do barco. Então, a treta começou e eu falo com o cara do Cávida. Mas, pelo menos, emprego que não tem, né? Amei essa novela brasileira no meio do passeio. Eu não quero saber quem foi que começou essa festa. Fofio! Fofio! Nossa! Eu estou com medo, eu estou com medo. Nossa, apontaria pra ti. Começou a festa. Agora você vai tocar o Chachado da Paraíba. Vai tocar o quê? Chachado da Paraíba. Chachado da Paraíba. Chachado da Paraíba. Nossa! Essas sandálias nós usamos bastante aqui. Esse estilo. Esse nome de coro. Vixe Maria! Que gritaria! Vixe Maria! Que gritaria! Vixe Maria! Gente, só pra vocês entenderem. A gente tem muitos rios na nossa sociedade. Então tem muitos passeios de rio. E isso tipo, super comum, normal. Em Moscou, São Petersburgo, outras cidades, você faz também. E lá o passeio de barco, o passeio de Catamarã. Você vai para Catamarã. Dá uma sentadinha. E pronto. Ponto final. Não sei se toca música. Só apreciando para evitar tirar foto. Aqui. É uma novela brasileira incluída. Drama. Mulher grávida. Lendas nordestidas. Músico. Cantando até quando. E ainda não sei... Os esquerdas que ainda estão viajando. Você ainda vai viajando na própria viagem mesmo. Daí, ó. Já rolando uma dancinha. Vem maciar. É bem divertido. Está ali a sanfona. Mas é interessante, hein? É bem interessante. Piano, outro lado, sei lá. Acho que é para estender o som aqui. É. 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 E vocês, vocês são para mim mais importante. Pedi a galera do meu canal. Para deixar o like. E se inscrever. Por favor. Pessoal, segue aqui. O like das meninas aqui olha. No canal dela. Segue ela. Porque o conteúdo é maravilhoso. Ela esta aqui na Paraíba veio visitar a gente aqui. E vocês também não podem deixar de vir na Paraíba. Claro. Para eu prestigiar o Lopião e a Maria Bonita. E esse ponto de sol é maravilhoso. Para vocês. Muito obrigado. Obrigado! Obrigado que é eu! Ela é bonita de bairro, ela é bonita! Graças a Deus! O que? O que? Aqui, quando acontece o sol, todo mundo bem ao ouvir esse cara tocando o sax... saxafone? Como se chama saxafone em português? Como se chama esse instrumento em português? Saxafone ou saxafone? É, em russo, português, é a mesma... É a mesma coisa. Tá ali, o saxafone. Anda! Nossa, ele passa rápido demais! Oh, quero ouvir mais... Acelera! 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 Foi bom enquanto durou, né, gente? Legal, só foi rápido. Depois será ele louco? Nossa, é uma droga! Gente, olha, tô descobrindo delícias nordestinas. Sal, Geraldo! Com suco de fruta de caju! Que tal isso? Olha isso, o que é? Cachaça, olha! Olha essa cachaça bem embalada, olha! Por exemplo, ele parece de um troco, assim... Eu quero provar assim... Não sei se eu sei o que é. Eu acho que o... É cajuína, né? É cajuína. É cajuína, né? Tem gelaginha que eu quero provar. Fiz vegana. Amança cunhado? Amança cunhado! Amança tia! Amança cunhado! Amança cunhada! Meu Deus do céu! Amança cunhado! Olha aí! Olha só! Amança cunhado, tá vendo? Não sei se eu quero saber. Eu também. Galera, vocês não vão acreditar. Castanho de caju, como é que é condensado? Eu quero morar na nordeste. Eu gosto de castanha de caju. Agora eu compro. O que é que tem aqui? Caramelizado é como coco. Olha isso! Caramelizado é como açaí. Sempre provaram açaí. Bastante de caju, como açaí. Isso você não bema ainda. Mistura de caju com açaí? Nossa, mano, no Brasil é muita mistura aí. Caju e açaí. Essa é a primeira a ouvir. Acho que não. Tem o sabor de açaí mesmo. É mesmo? Aroma da minha vida. Bombástico. Aqui é mais estranho, mano. Quem, cara? Você sabe o que é que é? Não. Quem é a mulher do mundo? Mulher do mundo? Esbalar, esbalar. O que é que ele comprou? Manecada é mesmo que colocam aqui. Eu gosto que pra ele tudo faz sentido. Galera, tô ficando louca aqui com os preços brasileiros. Peguei uma castanha de toalharal, uma torrada com sal pra cerejinha, né? Sou também filha de Deus, né? E doce. 55 elementos por quilo. Sabe quanto custa a castanha de caju na Rússia? É mais de 300 reais. 200 reais? No atacadão. Se você compra acima de não sei quantos quilos. E na verdade no sul do Brasil também não é barato. Tipo por volta de 140. Eu achei barato. Se você sabe onde pra comprar o mais barato, você fala. Mas por enquanto não precisa, porque eu comprei no Nordeste. Isso aí, minha gente. Que aventura nordestina perfeita. E agora é o melhor momento para abrir o site da minha loja e escolher suas camisetas. Caramba da minha vida. Caramba da minha vida. Caramba da minha vida. Ou com outras estampas únicas que eu preparei para vocês. Porque vai ter lançamento de várias coleções diferentes das estampas que vocês estão esperando. Isso sim. Assistam outros vídeos da minha viagem do Nordeste. Festa Janina com a menina do Nordeste com a menina. Beijo no coração. Seja o canal. Tchau, tchau. Opa. Escuta o som. Contagiando, mano. Opa. Top. Top. Conferimos aqui a recepção da gringa em Paraíba, Nordeste, brasileiro. De uma certa forma, ainda tem que entrar. Terá mais vídeos, né? Nesse percurso. Mano, eu já fico com ansiedade. Eu sempre que vejo vídeos já de um gringo indo pra algum lugar e nós reagimos. Já fico ansioso pra ser a minha experiência lá no Brasil. Assim, ó. Houve um momento, no mês passado, eu já tava tendo problema de ansiedade por conta dessa coisa toda de colocar viagem. Ó, a ansiedade tá tomando conta. E isso, às vezes, não é bom demais. Não é bom. Porque você fica muito deprimido. Muito deprimido. E tava ficando mesmo. Tava ficando mesmo. Mas é isso aí, família. Esperamos também que um dia sejamos nós lá, realizando esse sonho, né? Com o Lampião. E é Maria de quê? Maria Bonita. Maria Bonita. Maria Bonita também. Então, é isso aí, família. Obrigado pela sugestão de nós reagirmos a esse vídeo. Obrigado sempre de coração. Nos dando aquelas boas dicas. Tipo, ó. Rejo esse vídeo bem do Miro Keylor. Muito, mas muito obrigado de coração. Confira outros vídeos aqui no canal. Assim como o canal do Miro na descrição. O canal do Olga na descrição. Muito obrigado por fazerem parte dessa maravilhosa família. Nos perdoem por um e outro dia não ter vídeo aqui no canal. Ó, os bicos, né? Às vezes temos que sair, fazer aquele bico. Nós chamamos de bolada, né? Pra ter aquela graninha. Sair pra fazer isso, sair pra fazer aquilo. Então, temos que estar assim, em movimento. Mas é isso, família. Muito obrigado a todos vocês que sempre têm nos dado aquela vossa força aqui no canal. Beijos e abraços. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Fuuuui!